Meu nome é Pietra. Olá, eu sou o Henrico. Sou brasileira, mas em específico eu venho do Rio. Tenho 18 anos e estudo produção e composição musical na Etique. Tenho 19 anos e sou estudante de cinema aqui na Etique. Quarté? Eu tinha o interesse de fazer cinema fora. Eu não tinha pesquisado cursos em específico, só sabia que eu queria fazer fora. Eu escolhi o curso de produção e composição musical, porque já é algo que eu sei que eu quero fazer. Já tem vários anos, estudo música há muitos anos. Eu vi a grade da Etique, eu vi que era um curso muito amplo, com muitas coisas que me faltavam para me completar como músico até. Então foi algo que me interessou bastante, foi a grade, as aulas. Eu soube por uma amiga da minha mãe, que a filha dela estudou aqui na Etique, fez os três anos e gostou muito, e já se formou e recomendou. Falou que ela amou, que estava recomendando para a gente. Então, daí a gente pesquisou mais sobre a Etique. Realmente eu estou gostando muito da experiência de estudar tanto na Etique, quanto estar estudando fora. Portugal, então, que é um país que eu já tinha facilidade com a língua, até porque já falo ela. Achei uma boa ideia. O que mais me surpreendeu foi, acho que, a facilidade das pessoas interagirem umas com as outras. Eu estou gostando muito da dinâmica professor-aluno, até porque as turmas são pequenas, então os professores conseguem interagir o máximo possível com cada um dos alunos individualmente. Então, eu estou gostando muito disso, em particular. O ambiente aqui, eu achei muito apropriado para artes. Acho as pessoas todas abertas, assim, ninguém igual a ninguém. Acho um ambiente muito bom para quem quer artes, justamente por ser mente aberta, por assim dizer. Eu acho que a experiência em si de estar aqui já é, tipo, muito rica. Você vir para outro país, fazer um curso totalmente novo, e toda essa experiência te adiciona muito como pessoa. Você cresce, você aprende muito. Estudar em Lisboa está sendo uma aventura, né? Conhecer um país novo, outro continente, né? Então, é tudo novo e eu achei aqui muito fácil de viver, aprender a viver aqui. Não por ser pequeno, mas é tudo muito cômodo. Você consegue ir para qualquer lugar com muita facilidade, muito organizado. Eu achei aqui maravilhoso, super organizado. A KT, que ela disponibiliza salas, não só para o horário das aulas, mas também se você, depois do almoço, você quiser fazer uma teste, que não tem tempo de fazer em casa ou está sem internet, você pode vir aqui e alugar uma sala. Se você quiser também alugar o equipamento, você, para fazer fora do horário da aula, você pode levar e trazer no final de semana. É bem organizado. E por acaso, para o curso de música, se você não tem um piano, por exemplo, para gravar, você pode vir aqui nessa escola que tem um, até às 11 horas para gravar para o seu trabalho. É uma beleza. Tenho lavado muito a louça. Na verdade, ela está suja lá em casa. Eu ia deixar isso para sexta, porque é o dia que eu não faço nada. Quarta, é? Voltar para o Brasil. Acho que só para as férias mesmo.